Olá a todos, sou a Inês Silva, tenho 18 anos e represento a cidade de Ovar no Ensino de Portugal 2024. Tenho diferentes paixões na minha vida, como o teatro onde cresci, a Contacto, que os meus avós e mais algumas pessoas fundaram. Também tenho um enorme amor por música e vôleibol, sou uma pessoa extrovertida e que está sempre pronta a ajudar o próximo. A cidade de Ovar pertence ao distrito de Aveiro e é conhecida pelo seu património cultural e natural, começando pela sua gastronomia fascinante e única. Com a mesma, esta cidade alcançou o top 7 mundial de melhor polo, com a sua sobremesa mais típica, o pão de ló de Ovar. Já a nível cultural, esta tem uma grande diversidade, como o Carnaval, conhecido por todo o país, do qual faço parte desde os 3 anos. E os belíssimos azulejos, claro, que dão o título ao Ovar de Cidade-Museu do Azulejo. No que toca à natureza, o Ovar não fica atrás de nenhuma cidade. Temos parques naturais, como o Parque do Boçaquinho, e uma floresta avaliada em 2.584 hectares. Temos também belíssimas praias, como a Praia do Forador e a Praia de São Pedro, que têm uma característica muito especial, sendo que esta fica situada entre mar e floresta, já que a entrada para a praia é um grande pinhal. Passa também pela cidade, a Ria de Aveiro, permitindo assim que Ovar seja um local com património natural realmente fascinante. Eu apoio todos os projetos sociais e ambientais que existem, mas os que mais me comovem são os do apoio à vítima, pois sei como é estar nesse papel e sou um exemplo de alguém que o superou, mostrando que é possível darmos a volta por cima. Estas organizações só foram criadas após o 25 de Abril, permitindo à mulher uma maior liberdade. Outra causa que me motiva muito é o apoio animal, levando-me a fazer voluntariado na Organização de Ajuda Animal da minha cidade. Mas o meu sonho de projeto voluntário é sem dúvida poder passar algum tempo em África e mudar vidas. Ganhar o Misty no Portugal daria uma oportunidade de poder alterar a vida de várias pessoas, pois eu teria mais visibilidade e a minha voz seria facilmente ouvida, mostrando que a mulher não é apenas um objeto de uso, nem é inferior. Pelas mulheres e por todos aqueles que precisem de ajuda, eu estarei lá. Eu sou Inês Silva. Eu sou beleza pelo bem.